Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Eu acho que talvez daria para dividir os jogos difíceis em duas categorias, os justos e os injustos. Existem jogos ali como Dark Souls, por exemplo, Ninja Gaiden, uma cacetada de jogos que são difíceis, eu poderia dar vários exemplos aqui, esses jogos são jogos ali que não te dão a mão para muita coisa que você faz dentro do game. Mas em compensação são jogos que você vai se familiarizando com a mecânica do jogo em si, você vai aprendendo, você vai se aperfeiçoando, você vai melhorando. Então são jogos que são difíceis, mas que tem uma sensação de evolução, uma sensação de recompensa conforme você joga. Os jogos aqui dessa lista são muito ao contrário, eles simplesmente querem ver o circo pegar fogo, querem ver você se ferrar, você se dar mal e tentar no máximo de vezes possível conseguir fazer você perder, morrer e voltar lá do início. Jogos que acabam sendo até forçadamente, artificialmente difíceis para poder ali ferrar e trollar o jogador de cada forma mais criativa que a outra. Esses jogos são relativamente, ou na sua grande maioria, 100% injustos. Então são desses jogos que iremos abordar no vídeo de hoje. Então lembrando, like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para acompanhar sempre os conteúdos e vídeos novos que saíram aqui no canal e vamos falar dos jogos injustos que faz você tacar o controlinho na parede. Eu não posso deixar de começar falando do clássico e de um que mais se popularizou por ser um jogo do gênero troll, eu acho que eu poderia definir o gênero de I Wanna Be The Guy. É um jogo, se você for pesquisar, um dos mais difíceis já criados. Isso simplesmente porque ele é forçadamente para ser um jogo difícil. É um jogo que eu adoro os chefes desse jogo e algumas temáticas que ele simplesmente aborda de jogos mais antigos ali. Então tem várias referências a simplesmente tudo, mano. Desde o jogo do Mike Tyson, a Castlevania, Mario, tudo. Eu não sei se esse jogo teve problemas de direitos autorais. que esse jogo tem muita referência óbvia, até copiada, né, de alguns moldes ele tem. Só que de uma forma muito mais difícil. Logo no início você já sabe para que esse jogo veio, porque ele simplesmente não dá mole para você. Qualquer coisa que você faça no jogo provavelmente vai resultar na sua morte. Então, sei lá, você vai pular uma plataforma, do nada vem um espinho ali para te matar, do nada vem um projétil, alguma coisa muito louca para te surpreender de formas diferentes. E o jogo consiste em simplesmente você decorar esses obstáculos, que é a única coisa que você vai fazer. Decorar esses obstáculos para simplesmente conseguir passar. E quando você consegue passar, às vezes, alguma parte, vem mais coisa e mais surpresa para te ferrar. Até você decorar a fase simplesmente inteira. É um jogo que é simplesmente mega difícil, feito desse modo. E, claro, não é que esses jogos injustos sejam jogos ruins, tá? É só uma categoria de jogo e o Wanda PdG é uma dessas. Que, inclusive, é um jogo divertido e é muito legal ver a galera passar rage. Mas que ele é injusto demais, ele é e sempre vai estar te trolando jogando em algum buraco. O Metal Gear do Nintendinho. Eu não tenho certeza se o jogo lá do MSX era mais ou menos com essa pegada aí. Porque tem uma boa diferença entre ambas versões. Sendo que a do Nintendo era uma versão mais fraca do que a do MSX. Mas foi a que eu joguei. E nessa versão, cara, tinha vários momentos em si que eram bem injustos. Como algum posicionamento de alguns inimigos quando você trocava de tela. Que simplesmente eles já te achavam, automaticamente chamava atenção. Não tinha como você nem abordar o stealth em dados momentos. Mas também como algumas partes do cenário que eram feitas artificialmente. Simplesmente pra poder matar você, cara. Porque tinha umas partes que tinham uns buracos que se abriam no chão como armadilha. E aquilo ali, no início, não tinha como você detectar. Então, se você, sei lá, passou a primeira vez, morreu, voltou lá e esqueceu por algum motivo. Aquele buraco simplesmente te matava com um hit só. Não era algo de você perder uma parte da sua vida, não. Era game over mesmo. E tu voltava no checkpoint. E o problema é que o checkpoint desse Metal Gear era algo longe. Dependendo de onde você estivesse. E aí isso daí se tornava muito difícil, cara. O pior ainda de tudo, ainda, é a jogabilidade dos itens, né? A forma de como trata os itens do jogo. Porque você não consegue usar alguns itens simultâneos, podemos dizer assim. Você tem itens como cartões pra abrir portas, máscaras pra proteger do gás. E você não consegue, por exemplo, equipar a máscara e equipar o cartão ao mesmo tempo. Então, você ia pra uma outra sala, você tinha que equipar o cartão pra poder abrir a porta da outra sala. E aí você entrava na sala. E se a sala fosse venenosa, já era motivo suficiente pra você tomar dano antes de você entrar no menu. E trocar a máscara pra poder ficar imune ao veneno. Então, era meio zoado isso aí. Você tinha que trocar os itens muito rápido em alguns momentos. E que simplesmente isso te trollava total. Então, é um jogo bem injusto em várias formas. Claro, o primeiro jogo da franquia, isso daí foi sendo polido e melhorado bem mais pra frente. Mas, esse jogo aí me fez suar. Bem, Cat Mario, eu acho que ele foi um dos precursores do gênero de jogos injustos. Pelo menos foi um dos primeiros que eu joguei. E olha, isso faz muito tempo. É um jogo que, como diz o nome, ele relembra totalmente Mario, só que... Meio que desenhado no pente, talvez. O boneco não tem animação nenhuma. É só um gato estático. E um jogo, o Futron Memo. Simplesmente feito pra você se ferrar. Ele é meio que um Iona Be The Guy. Só que, mais simples e menos trabalhado, talvez. É um jogo que você controla um bendito gatinho. E você passa por leves que são muito parecidas com os leves do Mario. Simplesmente. Só que, qualquer lugar que você vai, tem alguma coisa pra te ferrar. É coisa no nível assim, você tá pulando, aí tem uma nuvem no cenário. E aquela nuvem, você não sabia, mas ela te dava dano e ela te mata. E aí, você vai passando a fase inteira, decorando. Você decora um trecho, você chega no outro trecho ali, tem mais surpresa. Tem coisa saindo do cano, tem plataforma caindo, você pulando, tendo um bloco invisível. E por aí vai, é um show de horror e de sofrimento, Catmario, mano. Eu zerei isso aqui, sério, eu zerei Catmario na época da minha escola. E sofri, e chorei. Mas é um jogo legal. Ghosts and Goblins. Diretamente do Nintendinho, temos um dos jogos mais difíceis já criados. E talvez um dos bem injustos já criados também. É um jogo que simplesmente te larga ali e que você é mais ou menos um merda. E você tá largado no mundão. Você simplesmente só pode tomar dois golpes. Você tomou um golpe, você perde sua armadura, você tomou outro golpe. Já era, caveirinha está falecido. E o jogo, ele não contribui meio que em nada pra te ajudar, é sério. Enquanto os inimigos têm vários movimentos, pra cima, pra baixo, te dá projeto, te perseguem, te atacam. Há um moceguinho que dá um ataque fulminante do nada em você. E que é muito difícil de desviar muitos dos casos. O seu boneco, ele tem o único papel de pular e atacar em direções horizontais. E aí você fica à mercê da sorte, em muitos casos, você conseguir se dar bem. Porque os inimigos vão te atazanar, que é um terror. Fora isso, o jogo possui vários tipos de armas. Só que algumas armas desse jogo te atrapalham mais do que te ajudam. Tem armas que são totalmente inúteis pra maioria dos casos. Que, cara, não vale a pena pegar muitas armas do jogo. E às vezes você acaba tendo que pegar algumas armas sem querer. Que deixa mais injusto ainda. Ainda não é um jogo totalmente ali, polido, para poder ter saltos em plataformas. E talvez você é trollado por isso. Você tem um jogo que é difícil, que não tem uma barra de vida pra te ajudar. Apenas dois hits é o suficiente. Pra te deixar já na mão, no caminho, para ir conhecer o Tinhoso. É sério. Pelo menos o checkpoint dele não é tão zoado. Você consegue ter um checkpoint maneiro, depois você morre. Você não volta tudo de novo. Mas ainda assim, é um jogo severamente injusto. Mas que eu gosto bastante também. Eu poderia dizer que Battletoads é injusto? Talvez. Talvez sim, talvez não. Alguns momentos do jogo realmente meio que apelam demais. Não quero colocar o Battletoads todo em si aqui na lista. Mas sim um modo do Battletoads que aí pra mim é injusto demais. Que é um modo de duas pessoas. O jogo, ele é um jogo difícil por padrão. Simplesmente os seus levels, os seus níveis, estão ali à beira da loucura. Você tem que decorar, passar, passar, passar e várias vezes até você conseguir zerar o jogo. Mas quando você acha que chamar um amigo, chamar um coleguinha da escola ali pra chegar em casa e jogar com você e tentar te ajudar a passar. Ou sei lá, alguém mais velho que tem um pouco mais de habilidade. É, eu joguei quando eu era pequeno. Você simplesmente pega ódio da pessoa que tá do seu lado. Porque o jogo tem um fogo amigo. E, cara, sinceramente, não é um jogo que combine nada com fogo amigo. Primeiro que você não tem uma tela grande, gigante, suficiente pra os caras ficarem meio que espalhados ali lutando com os inimigos. E aí, com esse fogo amigo, tudo vira um pesadelo pior ainda. Porque se o seu amigo tá lutando com bicha, vai ajudar. Você bate no seu amigo junto, mano. Então qual é a utilidade disso aqui? Melhor não colocar dois jogadores, né? Se for pra ter fogo amigo. Dá um toque realista ao jogo? Até dá, mano. Mas é muito injusto isso aqui. E simplesmente torna os dois players uma coisa quase impossível de se jogar. Que mais atrapalha do que ajuda. Bem, e só pra finalizar, nós temos Trap Adventure. Que eu não teria como dizer muita coisa sobre esse jogo. Porque ele é meio que uma mistura, realmente, já do Cat Mario com I Wanna Be The Guy. Eu não sei se um copiou outro, não sei qual veio antes. Mas o Trap Adventure é basicamente isso. Se você tá andando, o jogo vai surgir espinho do chão pra te matar. Você vai pular na plataforma, a plataforma vai se mexer. Você vai andar, vai acontecer tudo quanto é coisa. Quando você acha que vai passar alguma coisa, vai ter uma surpresa pra te trollar e te matar. O jogo consiste simplesmente em você tentar decorar o cenário. O problema é que quando você morre, tu volta desde o início. Diferente dos outros jogos aqui. Então ele se torna bem mais injusto ainda por causa disso. Talvez um dos jogos trolls injustos mais difíceis já feitos. Acho que isso daí dá pra ganhar um troféu de ouro, essa desgrama desse jogo. E bem, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e se inscreve no canal se vocês gostaram. Um grande beijo, um grande abraço no Popô. E fui. Um grande beijo, um grande beijo.